Música Corta, pesa, separa, mistura, o trabalho aqui começa cedo, porque tem morador com fome de leão. Música Nós estamos no zoológico de Goiânia, que abriga 460 animais de 105 espécies diferentes. Música Pensa só na quantidade de comida que é necessária para saciar a fome dessa galera. Mas antes da gente continuar falando do que eles comem, vamos voltar no tempo. Lá em 1940, esse aí é o Lago das Rosas, e foi a partir dele que tudo começou. Senta que lá vem história. Lá pelo final da década de 30, o fazendeiro aqui da época, que tinha donos das terras, Urias Magalhães, doou toda essa área, que hoje equivale ao Lago das Rosas e ao zoológico, para ser uma ponte de comunicação entre a nova capital e a cidade, então cidade de Campinas. E toda essa região que é adjacente ao Lago das Rosas, que hoje é o zoológico, ela era utilizada para a produção de hortaliças que eram destinadas aos hospitais, principalmente a Santa Casa. Por isso que as pessoas mais antigas chamam o zoológico até hoje de orto, justamente por isso. E por ser um local que tinha muita vegetação, as pessoas costumavam deixar alguns animais aqui, abandonar alguns animais. Então, na época, o responsável pela área, o senhor Saturnino Carvalho, começou a pegar esses animais, cuidar deles, e essa tradição começou a ser montada aqui nessa área, e começou a haver uma série de visitas da população. O zoológico está inserido numa área de 200 mil metros quadrados, e recebe quase 500 mil pessoas por ano. Mas hoje a gente deixa o público do lado de fora, porque o nosso foco é no bastidor, naquilo que o visitante muitas vezes não vê e nem imagina como é. E aí a gente retoma a parte mais importante do dia, pelo menos pra mim, a comilança. Separar e pesar a comida de cada animal exige uma logística que é seguida à risca. A gente faz um planejamento, uma logística, né, pra gente receber todos esses insumos, né, frutas, verduras, carnes. Então a gente recebe esses alimentos quatro vezes por semana, pra que a gente possa fazer essa dieta adequada para cada tipo de espécie. E aí funciona assim, a quantidade de comida vai de acordo com o peso e as necessidades do animal. Para o hipopótamo, que pesa duas toneladas, dá-lhe fruta, verdura e legume. Já para o galo de campina, que pesa apenas 40 gramas, uns isquinhos de ração já são suficientes. 7,5 kg. Esse aqui é o pratinho básico do tigre. Ele come músculo, que é o prato de hoje, frango ou também coração. Só que não vai só assim, não. Ele também, essa carne toda aqui, é enriquecida com cálcio. Pra levar, claro, nutrição pra esse animal, que é o que mais come aqui no zoológico. Isso é importante porque na natureza eles iam comer presa viva. Então a presa viva tem vários nutrientes que a carne por si só não vai poder nutrir. Então a gente enriquece com cálcio, aminomix. O robinho, urso pardo, que mora no zoológico desde que nasceu, recebe um pratão de comida com carne, ração, frutas, verduras e até mel. Aquela história do Zé Colmeio não é só história não, é real. O urso adora o melzinho. Então, o mel é um dos nutrientes que vai pro... que é da dieta dele mesmo. Então aqui a gente coloca mel, né, porque a gente vê que é o que a espécie necessita, precisa. Se você pensa que é só lá nas Ilhas Maldivas que o pessoal recebe comida assim de barquinho, tá enganado. Porque aqui também, esses macacos que moram nessas ilhas também recebem. O trato tem que ser assim, Helio? Sim, tem que ser desse jeito. E aí tem que ter toda uma técnica pra colocar a comida lá. Por quê? Eles podem pular no barco? Sim, porque eles já conhecem a gente, né, já tá acostumado, a gente treinou pra tá aqui, né, fazendo o trato deles. Você tem medo? Não, eu não tenho. Já tem 14 anos que eu faço esse trato deles aqui, né, aí já tô acostumado. Eles também já conhecem a gente também, né. Agora, se eu chegar perto, pode dar problema? Pode sim, eles podem pular no barco, né. Você já caiu daqui alguma vez? Já, já caí. Os macacos já me derrubaram aqui já, antes, né, da gente ter aquela amizade assim. Bom, como eu não tenho amizade sincera com o macaco ainda, é melhor a gente ir embora, né? Melhor. Então, bora. É, a gente deixa o manejo só pra quem tem costume mesmo, viu? Aproveitando que a gente tá na casa dos macacos, chegou o momento de descobrir o que só o zoológico de Goiânia tem. É em uma dessas seis ilhas que moram os irmãos de macacos siamangue, os únicos dessa espécie mantidos em zoológico do Brasil. O siamangue é uma espécie nativa das florestas da Malásia, Tailândia, Indonésia e da ilha de Sumatra. E é considerada ameaçada de extinção. Teve mais da metade da sua população diminuída nos últimos 40 anos. E aqui, no zoológico de Goiânia, você pode ter contato com eles. De longe. São quatro toneladas de comida por mês pra alimentar todos os animais do zoológico. E o cuidado com a alimentação também envolve o enriquecimento ambiental pra estimular o comportamento selvagem do bicho. A gente faz todas essas modificações pra que ele estimule a caça, estimule a procura do alimento e isso gera um bem-estar na espécie. Olha só a Juma escalando uma árvore em busca de comida. Que ele tenha o instinto de buscar o alimento, né? Porque isso aqui é o que faz com que o animal se exercite, né? Esse trabalho de alimentação também está relacionado com o clima. Em dias quentes, como esses que estamos vivendo, os animais recebem os famosos picolés. O sorvete, o picolé que a gente chama, ele traz essa possibilidade justamente de troca do calor interno do animal. Porque principalmente os grandes carnívoros, os carnívoros na verdade, os felinos, os carnívoros, eles trocam, eles fazem a principal troca de calor com o ambiente, né? Pra poder tentar diminuir a temperatura corporal é através da respiração. Então, você oferecendo um alimento gelado, que normalmente é o próprio alimento que o animal utiliza, trazendo ele congelado, né? Ajuda a fazer essa troca, essa perda de calor interna, né? E, consequentemente, baixando um pouco a temperatura corporal desse animal e trazendo um benefício, uma qualidade de vida melhor. Quatro pítons moram aqui nesse recinto que foi recém-inaugurado e é duas vezes maior do que o que elas moravam antes. A píton não tem peçonha, ou seja, ela mata a presa por estrangulamento. Eu sou uma presa? Graças a Deus não, mas melhor a gente sair. E nem só de alimentar os bichos vive essa equipe do zoológico. O trabalho também envolve a limpeza dos recintos. A bicharada aproveita a casa limpa. Bom, essa parte aqui é uma parte que o visitante não vê, que é o cambiamento do animal. Todo recinto tem e é usado justamente pro animal ficar aqui, enquanto os tratadores fazem a limpeza ali do recinto, ou colocam a comida, ou seja, fazem o manejo desse animal. Então, essa parte aqui é uma parte do bastidor mesmo, né, Cupertinho? Isso, é até bom a gente mostrar, principalmente a do Robinho, né, que grande parte dos visitantes chegam aqui procurando por ele. Então, como vocês podem observar, é uma área grande, né, uma área de quase 100 metros quadrados, contando com tudo. E tem aqui, né, esse pequeno detalhe aqui pro Robinho, né, um ar-condicionado de 22 mil BTUs, né, que ele fica, essa parte aqui que tá fechada, né, isso aqui é fechado com chapa pra poder manter a temperatura mais fria lá dentro. Então, ele, quando tá muito calor, quando ele sente, né, que ele não tá tão confortável, ele tem a opção ou da piscina, né, que vocês viram aí ele nadando, ele faz isso todo dia de manhã, ou então ficar aqui dentro numa área climatizada. Então, é importante dizer isso, né, aqui é a casa dos bichos, né, a casa dos animais. A gente tem, a pessoa tem, ele tem a opção de deixar ser visto ou não. O Robinho gosta muito do contato com as pessoas, ele não se estressa com isso, só que ele tem essa opção aqui que fica o tempo inteiro aberta a porta lá de fora, pra que ele possa acessar essa área, né, que é uma área interna aqui climatizada, ou então ficar lá explorando o recinto, né, nadando, enfim, né, então é importante que o visitante saiba disso. O zoológico conta com uma área de veterinária e um espaço denominado creche, que abriga os animais que estão passando por algum tratamento. É uma área que o visitante não tem acesso, mas o trabalho é diurno. O segurança daqui é o Elvis, um pássaro socó, de vida livre, vai onde quer, mas pensa num caboclo bravo, sangue no zói, fica só pajeando os amigos em recuperação. Primeira coisa que a gente faz é coletar sangue, né, pra ver se tem alguma alteração, e vem pra cá justamente pra gente esperar os resultados dos exames e observar se o animal tá alimentando, né, o que que, pra gente fazer o tratamento dele após, né, os exames. Aqui tem o tucano, que acabou de fazer a retirada de um tumor do olho direito. E tem também esse gavião, que chegou com parte das penas arrancadas, e pode nunca mais conseguir voar. Muitos desses animais que chegam aqui vêm do centro de triagem de animais silvestres, os setas, que faz o resgate de bichos maltratados. 90% dos animais que aqui estão são animais que são vítimas de maus tratos, de contrabando, né, animais que foram capturados, atropelados, né, e o restante são animais que nasceram aqui dentro do zoológico. Então, hoje, o intuito de um zoológico são três. Primeiro, preservação de espécie, mapeamento genético e, principalmente, o bem-estar do animal. Outra ação que acontece aqui dentro do zoológico é a educação ambiental, para formar gerações que cuidem do meio ambiente. Eles recebem aqui várias escolas, crianças de todas as idades, para a gente explicar um pouquinho como é que funcionam os cuidados dos animais, a questão da preservação, o trabalho com a água, né, da reutilização. Por trás do que o público vê, há uma equipe de 80 funcionários que trabalham muito para manter essa trilha sonora selvagem, com os cantos dos pássaros, urro do leão, rugido do urso. Esse pessoal tem um carinho, tem uma dedicação muito grande, né, então, isso é muito importante, né, a gente ter pessoas realmente conscientes e preocupadas com os animais, para que a gente tenha tranquilidade que a gente está oferecendo para eles, né, a melhor qualidade de vida, o melhor bem-estar, o que é a preocupação principal do zoológico. São 66 anos de história de um lugar que é casa, para 460 vidas diferentes, que precisam de respeito. O visitante é só visitante, não pode agredir, bater no vidro, nem querer pegar o bicho no colo. Lembre-se, é você que está entrando na casa deles. Se comporte! Tchau! 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 Tchau!